20 jovens de 5 municípios dos vales do Taquari e Caí estão dispostos a adquirir conhecimentos e construir possibilidades de permanência no meio rural. Veja na reportagem. Uma experiência voltada para a construção de possibilidades de permanência dos jovens no meio rural com estímulo para o protagonismo dos processos de decisão nas propriedades familiares. Este foi um dos objetivos do curso de Empreendedorismo e Desenvolvimento para a Juventude Rural que foi concluído no último mês de dezembro em Teutônia. Durante seis meses, 20 jovens participaram de encontros mensais com vistas a olhar a juventude rural em toda a sua complexidade focando em aspectos sociais, culturais, ambientais e tecnológicos. Neste período foram inúmeras palestras, oficinas, visitas, dias de campo e outras metodologias que pudessem reforçar perspectivas de sucessão rural bem como de desenvolvimento socioeconômico e ambiental. Bom, o curso buscou em primeiro passo desenvolver esses jovens como pessoas, como lideranças que pudessem desenvolver os projetos dentro das propriedades das famílias. Mas para isso também foi necessário e é muito importante trabalhar os temas que envolvem as relações familiares, os desafios desses conflitos muitas vezes que há entre gerações, pensamentos diferentes, são gerações diferentes. Então, a participação dos pais, das famílias foram extremamente importantes durante toda a trajetória do curso. Depois desse passo, buscamos desenvolvê-los como pessoas e também a pensar a sua propriedade como um negócio, como viabilizá-la, como trazer uma nova atividade ou até mesmo expandir a atividade que já vem sendo elaborada e desenvolvida dentro da propriedade da família. Baseada na pedagogia da alternância, a capacitação buscou desenvolver as aptidões dos jovens na unidade de produção familiar, assessorando-os na elaboração, implantação e execução de atividades agropecuárias, buscando uma nova geração de agricultores. É um curso que vai te proporcionar um leque de informações e conhecimento para você agregar na sua vida. Então, se você quer ter um negócio assim, por mais simples que seja, mas que seja teu, assim, que tu possa poder colocar nele um projeto com as suas ideias, com seus gostos. Então, é um curso que ele vai te ampliar muitas ideias, te trazer conhecimento e te dar aquele empurrão para fazer acontecer. Então, como é uma... com a juventude rural, muita gente pensa que é... muita prática rural mesmo, está no meio dos bichos, mas não pode trazer um pouco da cidade para dentro do meio rural, fazendo esse atrativo para as pessoas, né? Então, fazendo algo mais simples, mas que seja atrativo e que tu coloque tuas ideias e teus gostos naquilo. Alessandra é produtora de hortaliças em Teutônia e pretende que seu cultivo seja o mais sustentável possível, com redução do uso de agrotóxicos. E saiu da qualificação bastante estimulada a prosseguir, investindo no contato direto com o público. É, nas visitas nas propriedades, a gente vai pegando um pouco das informações, das ideias, então, me despertou muito a questão de venda muito direta e conexão com as pessoas. O que isso vai te proporcionar de conexão e de amizades e laços que tu vai formando. Então, tu vai fazendo o teu nome, não aquele nome, eu não quero fazer apenas uma marca, o nome de uma marca, mas sim colocar, ah, e Alessandra é aquela que tem aquela propriedade, que tá lá, tá fazendo tal coisa. Então, é tu ser conhecida de uma forma simples com as pessoas, assim, ter uma conexão mais íntima com elas. A fala do jovem Luiz Henrique Lerner, de Fazenda Vila Nova, vai ao encontro da de Alessandra. Luiz Henrique é de família produtora de bovinos, de suínos e de grãos, em uma propriedade bastante diversificada e com boas possibilidades de crescimento. Sim, o curso foi muito produtivo, a gente aprendeu vários setores, horticultura, eu me interessei bastante nessa parte, só que pela mão de obra lá em casa, eu prefiro, então, continuar familiar e achar algum meio que seja, que a gente consiga dar conta, né. Então, mas eu gostei bastante, eu acho que bem, viável para certas áreas. A gente aprendeu sobre, igual eu falei, dos lacticínios, tem muita vaca de leite na região e bastante, bastante colegas também utilizar dessa parte. Gostei muito das áreas, da parte que a gente visitou das propriedades, né. Vivenciar outros momentos, eu acho que foi o mais importante, porque às vezes tu analisa um lugar diferente da tua, mas tu consegue encaixar dentro do teu negócio. Eu percebi dentro do curso, conversando com os outros jovens, que vale a pena entrar na propriedade, foi um negócio que foi criado pelos nossos pais, avós e a sucessão da familiar, assim, ao longo das gerações é muito importante, porque a agricultura é um negócio que vem de tempo e tem que continuar. Isso é uma coisa que, igual médica, é uma coisa que nunca vai terminar e é importante que esses cursos se desenvolvam para a gente, para auxiliar a gente, nossos projetos, as nossas decisões futuras, para que a gente consiga permanecer e ter uma rentabilidade de um negócio muito consolidado. Além de alunos de Teutônia e Fazenda Vila Nova, a atividade contou com cursistas de Estrela, Poço das Antas e Barão. Entre os parceiros, no caso as cooperativas Sertel e Sicred, a avaliação também foi positiva. Como o propósito do Sicred é contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, o curso vem de encontro com os jovens que trabalham na sucessão, que têm a intenção de empreender, mas por vezes também não sabem exatamente o caminho, por onde que se constrói esse caminho. Então o Sicred é parceiro junto com o produtor, junto com o jovem, também junto com outras entidades, para fomentar cada vez mais esse tipo de iniciativas, porque o curso em si, a gente notou muito nos jovens um grande envolvimento e um grande pertencimento naquilo que eles têm de propósito de desenvolver a propriedade junto com a família. Com assuntos diversos, a qualificação procurou olhar para a realidade de cada família, de cada propriedade, o que permitiu a discussão não apenas de temas ligados a cenários da agricultura familiar e de gestão das propriedades, mas também de temas relacionados a respeito às diferenças, igualdade de gênero, qualidade de vida e ambiente sustentável, o que em alguma medida resume a agricultura do futuro. Dentro de alguns temas que foram elaborados, desenvolvidos durante o curso, o curso, relações familiares, levar esses jovens para que eles pudessem praticar, colocar em prática o desenvolvimento de diagnósticos da propriedade, fazer o mapeamento da propriedade, buscando visualizar as adequações que a propriedade possui, se as atividades que são desenvolvidas ali condizem com essas adequações ou se aquela atividade precisa ser substituída por alguma outra e qual atividade que é mais interessante e adequada para aquele relevo, para aquele tipo de propriedade, tamanho, enfim, leva em consideração tudo o que está dentro da propriedade. Também foram desenvolvidos, então, esses mapas, buscando entender também quanto tempo cada atividade ocupa da mão de obra da família e em quais meses, também para se entender quais as expansões necessárias dentro da propriedade e adequações tanto da mão de obra, quanto talvez adequação em proporções das atividades distribuídas dentro da propriedade. Para 2024, a perspectiva é de que o projeto tenha continuidade, bem como a parceria entre jovens agricultores e entidades. E para 2024, a gente entende que toda a iniciativa que é voltada para a gente gerar riqueza para a nossa região, para construir uma sociedade melhor e para construir junto, ser reconhecido junto com o produtor, como instituição financeira que coopera, nós sempre vamos ser parceiros e desejamos, então, que em 2024, que a gente possa, de novo, fazer parte desse grupo e oportunizar esse treinamento, esse curso para mais jovens aí da nossa região. Essa parceria deu tão certo, né, que no momento da formatura da turma, os parceiros solicitaram, então, que fosse realizada uma segunda turma, agora no ano de 2024. Então, isso nos deixa muito felizes, porque mostra o contentamento e que nós também conseguimos atingir os objetivos. Eu tenho um lema na minha vida, que conhecimento nunca é demais, né, então, cursos assim que estão promovidos pela Imater, a gente vem aqui, a gente não tem custo algum, a gente tem um hotel liberado, né, então, com certeza, é muito produtivo e vai auxiliar nós para o resto da vida. É uma coisa que nunca vai se perder.